Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos saber um pouco mais sobre o que vai acontecer no próximo capítulo de Éramos 6. Mas antes, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os resumos e novidades dessa novela, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, feito isso, vamos para o vídeo. Mas antes, eu gostaria de saber, você acha que Lili vai acabar se apaixonando por Marcelo? Sim ou não? Ou você acha que a jovem não vai deixar de gostar de Julinho? Me diga aqui nos comentários qual a sua opinião, ok? E agora vamos saber um pouco mais sobre os próximos acontecimentos que irão ao ar na novela das seis, nessa terça-feira, referente ao capítulo 133. Marcelo constata que Lili o beijou apenas para provocar Julinho e fica magoado com a atitude da jovem. Julinho anuncia a Lola e seus irmãos que está noivo de Soraia e a família fica surpresa. Selma garante a Adelaide que pode ajudar Justina a lembrar de seu passado através das sessões de hipnose. Emília implora para que Adelaide interrompa as sessões de terapia de Justina. A jornalista, no entanto, não desistirá de descobrir a origem dos surtos da menina. Ela entregará uma das imagens do patriarca para Selma, que usará o registro para trazer à tona as memórias mais reprimidas de Justina. Natália e Almeida, depois de vários desentendimentos e de não conseguirem mais se acertar, finalmente resolvem se separar. Rita e Ernesto apoiam Almeida. Inês desabafa com Alfredo sobre a ausência de Afonso e é consolada pelo rapaz. Durvalina nota o sentimento de Inês por Alfredo e decide conversar com a jovem sobre o que está acontecendo. Lúcio confronta Alfredo sobre Inês ao vê-los próximos e conversando. O clima esquenta entre os jovens e eles se desentendem por causa de Inês. Lula obrigará Julinho a pedir perdão para Lili. A dona de casa soltará os cachorros ao descobrir que o vendedor de tecidos enganou a ex-namorada para dar o golpe do baú em Soraia. Ele até baterá na porta da jovem, mas será posto para correr por Genu. Além da dor de cotovelo, ele precisará lidar com as broncas de Lula. Como pôde fazer o que fez? Tapiar e trair a Lili, sua namorada há tantos anos, filha dos nossos melhores amigos? Lamentará a doceira. Com os nervos à flor da pele, a cozinheira também questionará se o rapaz não está interessado somente no dinheiro do patrão. Não sou um sem caráter, eu gosto da Soraia, despistará o cafajeste. A mãe de Isabel ainda o forçará a acertar as contas com a vizinha. Dinheiro nenhum compra a nossa honradez. Não faça apenas o que tem que fazer. Faça o certo. E o certo agora é procurar a Lili. Pedir desculpas pela maneira baixa e leviana como agiu. Se espera meu aplauso por seus grandes feitos nos negócios, saiba que prefiro decência e gentileza. Disparará ela. A contra gosto, Julinho tocará a campanha da casa de Virgulino e será recebido com desprezo por Lili. Você acha que alguma palavra pode consertar o que fez? Eu passei meses aqui te esperando, ansiosa por cada carta, sonhando com o nosso casamento. Enquanto isso, você estava com a Soraia. Você ferará a menina. Eu sei que é difícil para você me desculpar. Mesmo assim, eu te peço que me perdoe. Implorará o trabalhador antes de ser surpreendido por Genur. Tem nada que perdoar coisa nenhuma. Faça-me o favor. Ainda tem a cara dura de bater na minha porta? Reclamará a fofoqueira que colocará o antigo genro para correr. Alfredo pede para conversar com Adelaide. Cheio de segundas intenções, Alfredo não conseguirá arrastar Adelaide para a cama. A jovem não cairá mais na lábia do ex-namorado. A filha de Emília, inclusive, fará questão de esfregar na cara do encrenqueiro o caso que ele teve com Inês bem debaixo de seu nariz. Zulmira arma um escândalo na casa de Lola, revelando a todos que Isabel é amante de Felício. Ela conta para todos que a garota está saindo com seu marido, que não é desquitado. A reputação da moça vai para a lama. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nessa terça-feira. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Me diga aqui nos comentários, porque sua opinião é super importante para o vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei se tiver gostado do resumo. E também inscreva-se para continuar ligadinho nos resumos de Éramos 6. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!